DJ, 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 DJ Patrick Muniz, o mestre do Mandelão É a firma milionária, é nós que tá na casa, Caetão Black sem limite Ela se acaba, não para na sentada, gulosa na mamada É a troca que arranca, vai, as rota do caixa Não para na sentada, gulosa na mamada É a troca que arranca, vai, as rota do caixa É a troca que arranca, vai, as rota do caixa É a troca que arranca, vai, as rota do caixa O baile moio, todo mundo saiu contando O baile moio, todo mundo saiu contando O águia filmando, não tô nem ligando Tô no beco escuro, e a puta me mamando O águia filmando, não tô nem ligando Tô no beco escuro, e a puta me mamando Tô no beco escuro, e a puta me mamando Seu look do dia a dia, um top e uma mini saia Uns falam que ela é louca, outros falam que ela é danada Viciada, ainda bucetada E a Laura Mulher é sua psiquiatra Viciada, ainda bucetada E a Laura Mulher é sua psiquiatra MC Magrinho, geral escutou Tá só, escutou, tá só, escutou Vai, e o Mr. Catra, é o rei, é o professor É o rei, é o professor É o rei, é o professor Vai, e o banco do Ita Foi mais que esbancou E puta sentou Vai, e puta mamou E puta sentou E puta mamou E o banco do Ita Foi mais que esbancou Vai, e puta de que não disse Ele é o pastor E puta sentou Vai, e puta mamou